Eu queria fazer porque ela falou de celular, eu já assisti aos seis episódios da série, parabéns, nossa, fiquei muito pegada na série, me emocionei várias vezes, acho que a série traz uma questão aí de justiça que a gente pode conversar mais aqui, mas você falou da questão do celular. E essa série se passa num momento em que não existe o celular, tem a ver também com a figura do feminino, qual é a figura do feminino nessa questão prisional sem a presença do celular, a mulher que vai levar a droga, a mulher que vai passar a informação, é a esposa que participa de alguma forma, isso foi uma questão que vocês pensaram bastante na série para lidar com isso, você é a narradora, a gente tem uma narradora feminina dessa história. Sim, inclusive a época, a gente fala que a série é uma série de época, anos 90, mas essa época foi escolhida justamente para que esse acesso feminino fosse fundamental, porque hoje em dia as mulheres são importantes nesse movimento, mas não necessariamente como nos anos 90, onde não tinha essa comunicação à distância, tão fácil como o celular. Então a presença feminina é fundamental nos anos 90, quando não existe essa tecnologia facilitando a comunicação de quem está preso com quem está fora. E de certa forma até hoje também, porque a gente ia lá para Quatro Barras e chegava pela manhã e eram só as mulheres que estavam lá para falar com os presos, os parentes e tal, você não vinha homem, até hoje é assim, uma comunidade na favela, se sumiu um rapaz, ele não apareceu em casa, é a mulher que vai no ML procurar, na polícia procurar, a participação da mulher, ela é fundamental nesse universo do sistema prisional. E lá nós convivemos com o sistema mesmo, a cadeia era viva, a gente tinha um outro complexo que estava vivo, que muitas vezes os presos daquele complexo eram removidos para a gente poder utilizar o pátio e de certa forma a vida deles ali não interferisse diretamente na filmagem. Mas a gente conviveu com essa turma, respeitando a filmagem, interessado, muitas vezes eu escutava os caras gritando, ô Jorge, representa nós! Porque eles entendiam que ali tudo que estava sendo discutido era realmente sobre a condição do direito de justiça. Essa série fala muito disso e o mais bonito dessa série é apresentar um casal que não necessariamente é um casal romântico, é um par romântico, são dois irmãos e tem um conflito muito forte.